Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o Itonho Croco que vai fazer uma série de shows no interior do estado dentro do projeto Acústicos RS. Tem ainda o comentário de cinema da Jaqueline Schala. Nós conversamos também com a escritora Natália Pocello. Pô, leço, desculpe, que lança seu novo livro Amora. E começa amanhã a Feira do Livro de Porto Alegre. As barracas da área infantil abrem às 9h30 da manhã e as da área geral e internacional ao meio de meia. Às 7h da noite acontece a cerimônia de abertura oficial no Teatro Carlos Urbim que foi montado na Avenida Sepúlveda entre a Siqueira Campos e a Mauá. Confira na reportagem de Patrícia Salvadori. Com o lema Livros Ajudam a Pensar, a feira precisou se alinhar a uma estrutura mais econômica. No total serão 113 expositores, 700 sessões de autógrafos e muitas atividades paralelas. Eu acho que é um conceito que cai muito bem pelo que estamos vivendo hoje. Que é aquele momento de que nós temos muita informação e me parece que as pessoas estão um pouco preparadas para responder muitas coisas que, enfim, os tempos atuais exigem que a gente tenha uma posição melhor e exige que a gente tenha muito mais argumentos, digamos, para discussão e tal. Acredito que superamos bem o momento atual do país, superamos o momento climático, digamos assim. Tudo foi muito bem resolvido e muito bem equacionado. Porque desde o princípio da feira, quando a gente pensou a feira, a gente já pensou a feira de forma mais racional, mais econômica, digamos assim. E valorizando sempre a parte intelectual e o objetivo que a gente tem que é de valorização da leitura e do leitor. O Espaço Infanto Juvenil não vai utilizar mais o Cais Mauá. Vai estar montado na Avenida Sepúlveda. Na área internacional, a feira terá participação de autores de diversos países. Entre os destaques, discussões sobre a literatura musical. Este ano, rebatizamos nosso teatro, que se chamava Sancho Pansa. Agora passo a chamar Carlos Urbim, em homenagem ao nosso queridíssimo escritor de literatura infantil juvenil, que faleceu este ano. E dia 30, sexta pela manhã, vamos ter muitas atividades em homenagem a Urbim. É a formação de leitores de literatura e de mediadores de leitura. Então, temos inúmeras atividades ali, focadas no professor, no bibliotecário, no contador de histórias, em outros mediadores de leitura, o pessoal que trabalha nas bibliotecas comunitárias, em projetos que ocorrem em espaço livre, ao ar livre. Então, a mediação da leitura é um tema recorrente ali. E é muito interessante, porque o público que vem à área internacional é um público meio diferenciado. É um público que, em geral, viaja muito, que tem oportunidade de comprar em mega livrarias, que não viria, talvez, para a feira se não houvesse esse espaço. A literatura é muito próxima, tem irmãs muito próximas. A música é uma delas, a dramaturgia é outra. E este ano, muitos livros saíram dentro dessas áreas. E a gente está trazendo essa tendência e esses autores para a feira. São livros que músicos escrevendo, ou escritos sobre músicos, ou sobre a música, por exemplo, vão estar em grande número na praça. O que a gente tem tentado pensar e trazer para a feira é exatamente isso. A importância de se ter argumento e base para qualquer discussão, para a cidadania. Então, o que se está trazendo... Existe, inclusive, um horário específico para isso diariamente, às cinco horas, é o horário de pensar mais a sério, digamos assim. Alguns temas que estão na pauta, estão na pauta dos noticiários, estão na pauta dos debates diários. E a gente vai tentar aprofundar um pouquinho. A Câmara Rio Grandense do Livro vai promover uma campanha de doação para a feira. Apesar de todos os esforços, todo o apoio que a gente tem do poder público, ainda está longe do que a gente precisa realmente. E eu acho que agora está na hora da comunidade se mobilizar para alcançar aquilo que a gente realmente quer e aquilo que a gente realmente precisa. Temos essa campanha, que é a campanha Eu Sou Mais a Feira, que ela vai estar sendo explicada, digamos assim, durante o processo da feira toda, que é um processo simples de doação. Você pode doar até 6% do imposto devido. Então, você sabe onde é que está indo o dinheiro. E a gente segue com literatura. A escritora Natália Borges Polesso lança hoje na Palavraria e sábado na Feira do Livro seu novo livro de contos, Amora. Seja bem-vindo à estação. A Porto Alegre, né? A gente está chegando de caixinha, chegando de viagem agora. Chegando de viagem, obrigada. Bom, muito bem. A gente sempre fala que, por exemplo, um cronista tem que ser um bom observador do cotidiano e da volta. Mas, para um contista, pelo menos nos teus contos, parece que isso também está muito ali. Parece que você vai sair na rua e vai encontrar esses personagens por aí. Sempre. Sempre estou roubando historinhas aí das pessoas, observando a vida, o meu entorno. Para mim, literatura funciona muito assim para mim. Observando as pessoas e depois ficcionalizando, é claro, né? Sim. Tem uma questão, uma margem para o conto de ficção e de imaginação muito bem. Só que muito, posso dizer assim, pelas leituras que eu fiz, muito bem calçado na realidade. Tudo muito verossímil, né? Sim. Sim. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Ontem foi o meu lançamento em Caxias e eu peguei meu pai e minha mãe lendo um trecho do conto, se perguntando, não, mas pera, essa aqui eu me lembro, mas isso aqui não. Aí eu olho para ela, não mãe, mas é ficção, não é verdade. Aí vem sempre aquela pergunta, até que ponto é autobiográfico ou tem questões autobiográficas? Sempre tem um pouco do autor na sua escrita, né? Ah, eu acho que a gente não consegue se eximir assim na escrita. Acho muito difícil a gente conseguir se eximir da escrita e de qualquer tipo de escrita. Em qualquer nível, não exatamente que seja exatamente a realidade, o que foi vivenciado, mas eu acho difícil a gente se eximir de pontos de vista, opiniões e todas essas coisas. Falando em questão de pontos de vista e opiniões, a própria temática na qual perpassa o livro é uma questão muito peculiar, não diria peculiar, mas é uma questão que também tem uma intenção política, uma ideia tua de estar falando sobre esses assuntos, né? É, o tema, esse tema das relações homoafetivas que perpassam o livro, que é um livro onde mulheres são protagonistas, elas protagonizam essas relações de afeto, mas ao mesmo tempo são relações de amor que qualquer pessoa pode se identificar, né? Então eu acho que isso sobressai a questão da homossexualidade, mas ela está ali e ela tem que ser vista, né? Acho que precisa ser mostrada também. Não, e são relações que a gente estava conversando, são relações cotidianas e que não delimitam uma ideia de que são relações que sempre serão assim, que as pessoas que estão passando por esses processos sempre terão relações homossexuais ou coisa desse tipo, mas esses momentos de encontro ou descobertas, né? Que são sempre angustiantes para as pessoas, muitas vezes, né? É, e isso é, como é um recorte, exatamente, né? O conto é um recorte pequeno, um pedaço de, um pedaço de história não é uma história, mas é uma história recortada, ali a gente não tem como dizer, né? Como na vida a gente não tem como saber se a pessoa vai, o que ela vai fazer depois, qual é o segundo passo, mas ele retrata justamente esses momentos ou mesmo uma vida inteira de, de, é, essas questões mais de afeto, de descoberta, de angústia, de silêncios, essas questões que eu acho que são importantes, assim, para as pessoas, né? Especialmente para quem está vivendo numa, para quem está vivendo uma relação homossexual, por exemplo, que precisa, às vezes, precisa ser tão velada, né? Sei lá, eu acho que isso precisa ser mais mostrado, não sei. Bom, no teu outro livro, o que que tu abordaste, assim? O que que tu traz de temas diferentes, na realidade, a gente tem muito sobre o afeto desse livro, na verdade, ele perpassa várias questões, né? Sim. Tipo, de relacionamento, mas quais são as outras questões que tu gosta de trabalhar também? Ah, o meu primeiro livro, o Recortes, ele foi uma junção de contos que eu escrevi durante 10 anos e foram retrabalhados para o livro, então, eu não posso dizer que ele tem exatamente uma temática, assim, ele tinha um narrador mais lírico, mais poético e um pouco menos narrativa, um pouco menos contação de história, assim. Até um pouco mais cru, eu acho que isso foi o bonito dele, mas eu não posso te dizer, assim, uma temática do livro, mas sobre contos, eu acho que, como tu mencionou primeiramente, para mim é mais observar, observar a vida, observar as pessoas e tentar tirar alguma coisa disso, tirar algum suco disso para fazer ficção. Vale também uma ressalva rápida que o livro está super bonito, né? É uma edição super caprichada da não editora e também pelo financiamento da Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, isso, né? Isso, é, isso foi de extrema importância isso para mim, porque esse financiamento aí, que é o Financiar Arte em Caxias, ele possibilita a produção de projetos culturais, não só de literatura, mas de música, de teatro, de artes visuais e tem sido uma plataforma muito importante financeira para esses projetos serem lançados em Caxias e para fora de Caxias, né? Acho que é uma boa via. Certo, Natália. Obrigado pela presença, parabéns pelo livro, que a Natália lança hoje na Palavaria às 19h30 e sábado às 18h na Feira do Livro, certo? Obrigada. Outro destaque da feira nesse final de semana é o evento Mutação na Feira, quadrinhos, fanzines e cultura pop. Em sua décima edição, o projeto ocorre na programação da área Infanto Juvenil, com diversas mesas de discussão sobre o tema. Na segunda-feira, dia 2 de novembro, às 7h da noite, convidados e público vão produzir desenhos para publicação em um fanzine virtual. E como já mostramos há pouco, amanhã, às 10h da manhã, ocorre a cerimônia de inauguração do Teatro Carlos Urbim e logo depois, às 11h15, será lançado o livro póstumo de Urbim com o título Caixa do Alvinho, editado pela coordenação do livro e da literatura da Secretaria Municipal de Cultura. E agora, a gente vai de música com o Tonho Croco e, na volta do intervalo, tem um comentário de cinema da Jaqueline Chala. Tonho, contigo. Quando você não estava aqui A tristeza fez meu mundo secar Lágrimas faltaram Lágrimas faltaram Lástimas sobraram Onde era o oceano ficou o deserto Quero você e quero aqui A arida saudade eu não quero mais São as leis do amor Sem água morre a flor O mundo é o errado, nós somos o certo Você voltou e a sede acabou Fez inundar minha vida com a sua verdade Você chegou e a seca terminou Fez transbordar um dilúvio de felicidade Mata minha sede, rega meu jardim Amor, por favor, não se esqueça de mim Amor, por favor, não se esqueça de mim Bem, tem mais música agora com o Tonho Croco Fechando-se os bares De todos os lugares E não adianta tentar se esconder É mais um novo verão E eu sei que outros virão Por enquanto me basta só você Só pra esclarecer Até o escurecer É só alegria, é puro prazer Me deu o tento, fui pro sol Então, desci do telhado A casa é minha Mas acabei, foi no porano É o mesmo sol É o mesmo sol Que aquece a gente nos dias de inverno Mesmo sol Que ilumina e nos torna mais felizes Que bronzeia e deixa dourada Que bronzeia e deixa dourada A pele dela é o mesmo som Pois com ele nós somos mais fortes É o mesmo som 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 Hoje é um dia perfeito Pra passear no paraíso Hoje é um dia perfeito Pra passear com seu amor Hoje é um dia perfeito Pra passear com seus amigos Hoje é um dia perfeito Pra passear com seu amor Dia perfeito Dia perfeito Hoje a gente recebe o Tonho Croco Que faz uma série de shows no interior Dentro do projeto Acústicos RS Que também conta com os músicos Ney Lisboa e Bebeto Alves O primeiro é já nessa segunda-feira Em Uruguayana Seja bem-vindo Tonho Muito bom dia Eu gostei que fui cercado Com vocês dois Esses dois amigos aqui Estava com saudade de vir No Estação Cultura Prazer estar aqui Então esse projeto Ele tem essa característica De colocar dois nomes da música Sempre no mesmo show Mas como é que vai acontecer? Vocês vão tacar juntos? Vão estar fazendo shows independentes? Como é que vai ser isso? A ideia é justamente Fazer shows independentes Porque a gente quer mostrar também Acho que o Ney Lisboa Está mais acostumado De mostrar essa faceta acústica De instrumentos acústicos Eu estou me puxando Eu estou Vou tentar Estamos tentando Fazer um show Tirando um pouco Da eletricidade Trazendo de volta Os sopros Trombone Trompete Saxofone Percussão Do Bruno Coelho O baixo Também fazer o baixolão Ou então O baixo acústico A bateria Não muda nada E eu vou fazer o violão Com esse formato Com das minhas canções Também alguma coisa Da Ultraman Que eu fui compositor Agora Essa é a pergunta Da turnê O que será que vai acontecer Alguma coisa Junto com o Ney Não sei Bom Nesses camarins Nesses dias Que vocês vão estar juntos Possivelmente Coisas vão pintar De ideias De troca Que realmente pode possibilitar Porque eu acho que Esse convívio dos músicos Que é muito legal também Né Tonho? Assim a gente A gente aqui Torce para que aconteça Realmente Que seja espontâneo Porque o Ney Lisboa Já fez um show Com a Ultraman Cantando Carecas da Jamaica Daí era só ele Era meio que uma homenagem Da Ultraman para o Ney E ele se dispôs Um querido Se dispôs a tocar Cantar com a gente Eu particularmente Gosto muito da fábula É uma letra Meio comprida Mas é a fábula Dos sete poréns Só você Só você Você do meu lado Chega Você do meu lado Chama a atenção Então é uma Telhado de Paris Nossa A gente fica aqui O dia inteiro Cantando as músicas Do Ney Lisboa E ele uma vez Para terminar essa Curiosidade Ele fez um show dele No Teatro São Pedro Se eu não me engano E puxou o dívida Puxou um pedaço do dívida Olha que legal Está tudo em casa E vai rolar por exemplo Show em Uruguaiana Depois em Bagé Depois em Santa Maria E cada show Tem dois convidados Exato Vale lembrar também Que sempre com entrada franca Sempre com entrada franca Isso é muito legal Sem as retiradas Um dia antes Na bilheteria dos teatros Enfim Na Uruguaiana Tonho Croco Ney Lisboa Dia 3 Depois No dia 21 de novembro Bebeto Alves E Ney Lisboa Em Bagé E Santa Maria No dia 27 de novembro Tonho Croco E Ney Lisboa Perfeito Então o show Que a gente tem agora Dessa turnê Porque primeiro Começa comigo Com o Ney Depois vem o Bebeto Alves e o Ney Encerra comigo É o dia 3 Agora em Uruguaiana E o bacana também Que é segunda-feira É a véspera É um pós-feriado No caso O dia 3 Vai ser É Perdão Aqui Eu acho que tá Eu fiquei vendo ali Me confundi ali Tá errado Dia 3 ali Não é segunda-feira É terça-feira Dia 3 é terça-feira Segunda-feira é dia 2 Então Apareceu ali segunda Então Era Uruguaiana agora Dia 3 Dia 3 Lá no teatro Tonho também é legal Que a galera do interior Vai poder ver um show Diferenciado do show Que tu faz aqui na cidade Quando tu tá com banda É elétrica a coisa Então Também Uma coisa a mais Pra galera do interior Tipo Um presente a mais Um plus E muda Engraçado como muda mesmo O formato Tu usa uma guitarra elétrica O violão Praticamente são as mesmas cordas Mas Vem um outro Um som mais veludo Por exemplo Mesma coisa o teclado O piano Ele é aquele som verdadeiro Puro E acho que também A gente pode brincar mais Com a sensibilidade Com a delicadeza Dos arranjos Eu não te inspiro E faz uma versão acústica também Aqui em Porto Alegre Uma hora dessas também A gente tá torcendo Pra levar esse projeto Aqui pra Porto Alegre E por que não Também pras outras capitais E não precisa ser só comigo também O Ney por si só Já é um Acho que um grande embaixador Da nossa música Essa dobradinha Ficar legal até ele Fazer com Fazer de repente Um show no Rio de Janeiro Chamar por exemplo Um Pedro Luiz A parede Sei lá por que não Ou chamar também O Bebeto Eu Ia ser lindo Se a gente conseguisse Aumentar esse projeto Muito obrigado pela tua participação Aqui em Situação Cultura E o programa de hoje Ele fica por aqui A gente se vê então Na próxima edição E pra encerrar? Agora tá certinho Agora parecia certinho Desculpa aí pessoal Do teleprompter Vamos ouvir o Lado Brilhante da Lua 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 Lua Cheia O Lado Brilhante da Lua Cheia O Lado Brilhante da Lua Cheia O Lado Brilhante da Lua O Lado Brilhante da Lua Me deixa fora de rota Fora de órbita O Lado Brilhante da Lua 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 O dia vai embora Tem a...